E hoje os participantes vão fazer, vamos falar de verão, projeto verão, vão fazer o credenciamento para usufruir de toda e ampla estrutura que o Sesc oferece para eles, para qualquer pessoa também, né gente? Se exercitar, o Arthur Cavalheiro, gerente da unidade Camilo Boni, vai falar como é o procedimento. Bora ver? Bora lá! Projeto Verão, oferecimento Sesc, essencial é cuidar da saúde. Magras, o melhor em ser você. E Águas Guariroba, nossa água, nosso orgulho. De volta aqui para falar com você sobre as facilidades para você fazer o seu credenciamento no Sesc. É isso mesmo, projeto verão, sucesso absoluto, tenho certeza absoluta. Recado para você que quer cuidar realmente da tua saúde física, da tua saúde mental, que agora a gente vai falar com o Arthur, o Arthur que sabe tudo e mais um pouco do Sesc e é claro, sobre a questão de credenciamento. Luiz, é muito burocrático, como funciona? Explica para a gente, por favor, Arthur, explica para a gente como funciona a parte de credenciamento para as pessoas que ainda não conhecem essa estrutura maravilhosa. Perfeito. Luiz, é muito simples, tá? Hoje nós temos uma possibilidade de você fazer o seu credenciamento de forma digital, então nós temos através do nosso site, o Instagram, né? A gente tem esse acesso, essa plataforma que você consegue alimentar as informações, ali ele define a sua categoria, se você é comerciário, público geral ou parceiro, tá? Tem um pouquinho mais de tempo, quero vir na unidade já, é a mesma coisa. Aqui a gente define qual que é a categoria que você entra e consegue também apresentar todo o portfólio que a gente consegue ofertar no Camilo Boni, tá? Então hoje eu tenho três categorias, comerciário, tá? O público parceiro e o público geral. São essas três categorias que regram um pouco novos negócios. Totalmente simples de se fazer. Vamos explicar um pouco agora também, Arthur, quais são os documentos necessários que a pessoa precisa apresentar. Gente, eu já fiz, eu já garanti o meu, eu tenho certeza absoluta que você também vai garantir o seu. É muito burocrático, quais são as documentações? A gente falou um pouco também sobre a questão da, vou falar um pouco também da questão da modalidade que o SESC proporciona. Perfeito. Lembrando que o credenciamento é totalmente gratuito, tá? Então ele não tem custo nenhum para você fazer o cartão do SESC, tá? Quando você se enquadra como comerciário, o que eu preciso? Documentos pessoais, tá? RG, CPF, comprovante de residência e a sua carteira de trabalho. Isso ele te gera um vínculo com o comércio e te dá o acesso como comerciário a nível de Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul também, tá? Público parceiro, documentos pessoais, comprovante de residência e a foto, tá? Como a foto é digital, então hoje não precisa trazer mais, a gente tira na hora ali, é tudo online, tá? Esse é o formato mais rápido que você tem. É rapidinho, 15, 20 minutinhos que você faz o credenciamento. Lembrando, reforço, não tem custo o credenciamento, tá? A única coisa que você vai ter o custo é a modalidade que você vai querer participar. Opa, sensacional, gente, sensacional. Simplicidade, praticidade. Projeto Verão, TV Guanandir, rede bandeirantes de televisão. Faça você parte também dessa família Sesc. Cuide, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física com o Projeto Verão. Agora que você já sabe, já descobriu a facilidade do credenciamento, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das modalidades. Cuidar da vida, gente, cuidar da qualidade de vida. Projeto Verão, programa Os Donos da Bola. Absolutamente vai ser um sucesso. Arturo, explica um pouquinho pra gente. Já falamos sobre a questão da facilidade. Não tem burocracia nenhuma. Agora, pra você que não conhece as modalidades que o Sesc oferece, explica um pouquinho mais pra gente como funciona. Aquela pessoa que tá lá meio preguiçosa, meio que não, eu não quero, eu não vou. Chega de desculpas. Explica, por favor, pra gente o que o Sesc proporciona e oferece. Maravilha. Eu acho que a gente poderia começar citando que você tem a facilidade de fazer a matrícula online, tá? Então, de casa, você já consegue fazer a sua matrícula aqui no Sesc Camilo Bono, tá? Vamos falar um pouquinho das modalidades que nós temos, tá? Hoje, nós temos uma unidade destinada pra esportes. Então, eu tenho natação, eu tenho judô, eu tenho jiu-jitsu, eu tenho crossfit, eu tenho pacote academia, eu tenho pilates de solo, pilates de aparelho. Eu tenho uma sala de jogos pra lazer de todo mundo. E quando eu falo de academia, né, eu tenho aqui uma unidade que ela é totalmente reformada, tá nova a estrutura. Nosso horário de funcionamento é das 6 da manhã às 22. Então, assim, dentro desse pacote, você pode colocar dentro da sua rotina a hora que você achar melhor, tá? Não é o que eu quero, é o que você precisa, né? Você precisa mudar o seu hábito, tá? E estaremos aqui pra contribuir. Dentro disso, nós temos também uma unidade que ela é totalmente digital, você vai ter aplicativo à sua disposição. Você tem um quadro de 38 aulas coletivas, das 6 da manhã até as 21. Então, você pode escolher todas as aulas que você quiser, faz o check-in no aplicativo e vem pra fazer a diversão disso aí, tá? Aqui nós temos um quadro de professores também devidamente capacitado, treinado. Então, assim, temos suporte o tempo todo pra sua periodização, acompanhamento, avaliação física. A sua avaliação física, nós incorporamos também uma bioimpedância. Então, é uma máquina fantástica que vai falar tudo sobre você, tá? Então, a gente está à disposição o tempo todo com professores no resultado do aluno. Acredito que isso aí é uma troca. Você entra com a vontade e a gente entra com a força-tarefa pra te ajudar no resultado. Muito bem, muito obrigado, Arthur. Excelente, ó. Então, não tem mais desculpas pra você não vir ao Sesc e proporcionar pra você qualidade de vida. É isso, é o que a gente quer proporcionar pra você através desse projeto, Projeto Verão. Oferecimento. Sesc. Essencial é cuidar da saúde. Magras, o melhor em ser você. E Águas Guariroba, nossa água, nosso orgulho. Aí, legal demais. Mandar um grande abraço a todos os profissionais lá do Sesc, Camilo Boni, grande Arthur, fera demais. Obrigado pelo apoio aos nossos modelos aqui, modelos também, né, do Projeto Verão.